Bom dia! Bem-vindos a mais um EVCast 1215. Muitos empresários não conseguem tirar férias prolongadas. Alguns demoram décadas até perceber que estão vivendo para trabalhar em vez de trabalhando para viver. Eu sou Cláudio Nazajon e hoje vou mostrar a você como tirar férias de 30 dias sem preocupações. Vamos começar falando do EVCast. Hoje eu estou aqui de segunda a sexta-feira, às 12h15, para mostrar conteúdo de como transformar uma empresa vendável. Aos sábados, às 10h da manhã, eu não tenho hora para acabar e falo sobre a minha vida, a minha trajetória, respondo perguntas. Muita gente querendo saber que tipo de negócio eu tenho, como é que eu vivo. Então aproveitei, estou usando o sábado para dar esse tipo de interação, de interagir com as pessoas. Então a gente faz um bate-papo, entra no chat e tudo mais. Sábados, às 10h. E de segunda a sexta, meio-dia e 15h, aqui na hora do almoço, para a gente falar de conteúdo, de como transformar sua empresa vendável. Então vamos ver quem está aí. Começar dando as boas-vindas à galera. Ítalo, salve Ítalo. N-Delsa, Walter, Joaquim, Rubens, Cris, Ney, Geraldo, Neide, por estar em Ponta Porã. Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Beleza. João da Luz, salve. Valdinete, Valmir, Stefana, Marcos. Vadi, salve Vadi. Marcos Gayer. Opa, Marcos. Maravilha. Um monte de gente aí. Ó, inscrições abertas para o programa, para o seminário Empresa Vendável. Então, quem quiser participar, de 2 a 9 de agosto, eu vou dar o método Empresa Vendável. Vou dar o conteúdo, gratuitamente, online e gratuito, uma semana inteira, para você entender o método dos 5 pilares do valor que eu uso para as minhas empresas, para que elas cresçam e prosperem sem a minha presença no dia a dia da operação. Eu vou nas minhas empresas uma vez por semana, quando muito. E eu vou passar esse método para você. Comecei do zero. A empresa, algumas empresas eu já vendi, algumas por centenas de milhões de reais. Outras ainda estão comigo, gerando renda, sem que eu precise estar lá todos os dias e ganhando prêmios. A Nasajon, semana passada, foi certificada pela FEE, como uma das empresas excelentes para se trabalhar aqui no Brasil. Eu vou compartilhar isso em uma live específica, mas o importante é que não preciso eu estar lá para que as coisas aconteçam. Então, as inscrições estão abertas, se você quiser participar, vai ser de 2 a 9 de agosto. São 4 aulas, segunda, quarta, sexta e segunda de novo. É 100% online e 100% gratuito. Eu, depois da inscrição, ofereço espaço para o Camarote VIP. Quem quiser, aí paga R$ 97,00, que é para filtrar o grupo. Vai ter um grupo pequeno de pessoas. E aí eu vou estender as aulas. As aulas levam em torno de duas horas cada uma. E aí, para o grupo VIP, para o pessoal do Camarote, eu estendo mais uma hora só com perguntas e respostas. E aí eu faço no Zoom. Então, é uma coisa mais intimista, mais de interação. Se você estiver comprometido ou tiver condições, entra no Camarote VIP e aí você participa das sessões depois de cada aula. São 4 aulas, 4 sessões do Camarote VIP, todas incluídas nos R$ 97,00. Depois disso, eu vou passar o conteúdo gratuitamente. Depois desse conteúdo, se você quiser a minha ajuda por R$ 500,00 por mês, você pode ter participado do programa de mentoria Empresa Vendada. E se, além disso, depois você também quiser a minha participação nos conselhos deliberativos para você fazer parte de um grupo de WhatsApp, um mastermind, aí você vai na aliança de negócios. E se, depois disso, você quiser a minha participação no seu negócio para fazer crescer o seu negócio com a minha rede de relacionamentos, com os meus contatos empresariais, então você pode entrar na EVA Invest. Então, é uma escada. E começa com o seminário gratuito que tem no dia 2 a 9 de agosto. Beleza? Como é que você sabe disso tudo? Participando dos canais do Empresa Vendável. Entra lá no grupo de WhatsApp, nos grupos de Telegram. De uma maneira geral, é empresavendável.com e o canal. Então, empresavendável.com e o YouTube, empresavendável.com e o Telegram, empresavendável.com e o WhatsApp, aí você entra nos grupos. Mas se você quiser tudo num lugar só, entra lá em empresavendável.com e você se inscreve nos canais. Deixa eu até botar aqui, Empresa Vendável.com barra canais. Está tudo ali. Aí você se inscreve neles. E aí, todo dia eu mando áudios com dicas de gestão, mando lembretes dessas lives e por aí vai. Muito bem. Dados os avisos, deixa eu contar uma história de onde veio essa live aqui. Amanhã, eu tenho uma prima. Eu sou do clã mais novo da minha família. Então, assim, eu tenho... Meu pai tinha três irmãos. Ele era de uma família de quatro irmãos. E todos começaram a ter filhos mais novos do que ele. Então, eu sou o mais velho de um grupo de quatro filhos, mas eu sou o mais novo da família, assim, do clã mais novo. Então, eu tenho uma prima que amanhã vai fazer 70 anos. E aí, os netos dela estão organizando uma festa surpresa. Estão espalhados pelo mundo, né? Mas estão espalhados pela festa surpresa e pediram para a gente dar fotos e escrever coisas e tal. Eu comecei a procurar fotos minhas de viagens que eu fiz. Ela mora em Montevideo, no Uruguai, né? Então, tem filhos nos Estados Unidos, na Europa e tal. A gente está espalhado pelo mundo. Então, eu comecei a buscar nas minhas fotos de viagens. E eu tenho muitas viagens com a família que eu fiz. E aí, por conta dessa procura de fotos, que eu estava buscando fotos para ela, para mandar para fazer o vídeo de 70 anos dela, eu encontrei um montão de fotos de viagens minhas com a minha família. A última, para você ter ideia, foi na Alemanha, que eu tive que alugar uma van. Que é um horror dirigir van, tá? Eu voltei dessa viagem valorizando muito motorista de van, motorista de caminhão. Porque eu aluguei uma minivan lá para nove pessoas. Que, cara, é um horror para dirigir. Eu estou acostumado a dirigir carro. E aí, no carro, você vira e o carro vai junto. Na van, cara, você tem que pensar que a roda de trás está a dois quilômetros atrás. Então, o que eu raspei é aquela roda de trás. Nas viradas não está no jubi. Mas, enfim. E aí, eu lembrei disso porque eu gosto de viajar com a família toda. Eu levei minha mãe, eu levei meus filhos, namorada de filhos. Eu tenho uma viagem que eu fiz um transatlântico para a Europa. Fiz vários transatlânticos. Mas, antes dessa para a Alemanha, eu fiz uma transatlântica para a Itália. E também levei filhos, namorada de filhos e tal. Porque eu gosto. Essa é a maneira como eu vivo. E aí, eu lembrei, sim, de onde vem isso, né? E vem do fato de que eu não tenho lembranças de viagens como essas com o meu pai. Eu não lembro de tirar férias com o meu pai. Férias prolongadas. E pior, eu estava indo no mesmo caminho. Eu contei aqui, em algumas lives, de uma vez que o meu filho Gabriel, meu filho mais velho, ganhou um concurso de natação e eu não estava lá. Ele tirou o primeiro lugar no concurso de natação e eu não estava lá para ver porque eu lembro que eu estava no escritório trabalhando. Tinha alguma coisa muito importante para fazer. Só não lembro o que era tão importante. Então, eu lembro de não ter participado desse concurso de natação que ele tirou o primeiro lugar, que foi um momento marcante para ele. E não lembro do que me levou a fazer isso. E uma vez, o meu irmão me disse, Cláudio, antes eu ficava com o cabeçal, porque você trabalha muito. Mas aí, eu percebi que você trabalha muito, mas produz pouco. Quer dizer, eu trabalho em coisas que não são importantes, às vezes. E aí, eu comecei a mudar a minha maneira de ser e passei a viver a vida. Passei a trabalhar para viver, não viver para trabalhar. E o planejamento das férias, ele vem um pouco por aí. E eu trouxe esse assunto hoje, porque para você poder tirar férias de 30 dias, tem que acontecer duas coisas. São dois componentes para tirar férias de 30 dias tranquilo. O primeiro é você poder. Você tem que montar o time certo, alinhar os interesses do time, criar processos que permitam a você confiar no processo e não nas pessoas, criar indicadores de desempenho. E é para isso que existe o método empresa vendável. Mas tem o segundo componente, além de poder, que é o querer. Porque nada disso funciona se você não quiser tirar férias prolongadas. E por isso eu decidi focar o papo de hoje no porquê vale a pena poder tirar férias de 30 dias. De forma geral, se você não quiser, você não vai fazer mesmo podendo. Agora, se você quiser, mesmo se você não puder, você vai dar um jeito. Você vê, eu tenho falado aqui dos pintores com a boca e com os pés. Se eu não quiser pintar, não adianta eu ter duas mãos e... Eu não vou pintar. Agora, o cara que em tese não pode, porque não tem a mão, se ele quiser, ele pinta com a boca, irmão. Ele pinta com os pés. Vê os para-atletas, sabe? Se eu não quiser fazer exercício, eu não vou fazer exercício. E eu sou perfeitinho fisicamente. Tirando os óculos, né? Mas tem gente que não tem perna, não tem braço, sabe? E tá ali correndo mais rápido do que eu, fazendo mais exercícios do que eu. Então, eu separo os componentes e aí vai a primeira dica da tarde. É poder e querer. Poder é uma questão de técnica. Técnica se aprende, técnica se desenvolve. Faz o seminário Empresa Vendável, vou dar muita técnica, vou dar os cinco pilares do valor, vou falar de vocação, vou falar de autonomia, vou falar de organização, de lucratividade, de recorrência, todas técnicas, ferramentas para você poder implementar uma empresa vendável. Uma empresa que funciona sem você na operação. Mas nada disso funciona se você não quiser. Então, assim, eu queria terminar, terminar não, eu queria direcionar o nosso papo de hoje para mostrar para você o quanto custa não ter uma empresa vendável, sabe? Eu queria que você se perguntasse quanto você está pagando por não poder estar com a sua família. Quanto vale você não ter uma renda previsível que não permite a você, por exemplo, planejar um investimento? Quanto vale você não poder expandir o seu negócio, criar um legado? Quanto custa você não poder captar novos clientes ou atender a uma nova demanda porque não conseguiu se dedicar à estratégia? Quanto vale você não poder pensar numa melhor gestão financeira e ter receita recorrente, sabe? E ter uma base de clientes crescente, porque tudo isso acontece quando você pode sair da operação. Quando eu falo tirar férias de 30 dias, quando eu coloco férias de 30 dias como um indicador de desempenho eu falo de uma coisa que permite a você curtir a vida, sim. E, ó, eu estou te falando agora, vou mostrar aqui. Eu estou te falando agora, eu estou aqui na Serra Gaúcha. Estou, ó, estou aqui curtindo as minhas... Não é exatamente férias porque eu vim aqui meio a passeio, meio a trabalho. Não é trabalho, eu vim fazer um expediente aqui. Mas eu estou fora da minha casa, estou há 30 dias. Estou há 15 dias, vou ficar mais 15. Um frio do cã aqui lá fora está a 3 graus. Eu moro no Rio de Janeiro. Para você, de repente, dependendo de onde você mora, é padrão, né? Eu moro no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu vou à praia o ano inteiro, sabe? Não tem inverno no Rio. Dias muito frios no Rio é 20 graus. Entendeu? Eu estou aqui a 3 graus. Eu comprei roupa para estar aqui porque... E olha que eu estou com a calefação ligada. Mas hoje eu posso fazer isso. Eu posso me ausentar do meu ambiente de trabalho. Coisa que antes eu não podia, sabe? E por quê? Porque eu não tenho lembranças de ter tirado férias com o meu pai. E porque eu ia no mesmo caminho. Então, o planejamento de férias tem o componente poder, mas também tem o componente querer. Poder é técnica e querer é mente. Então, eu trago isso porque... Uma boa leitura para você fazer é um livro chamado Um Guia para a Boa Vida, do William Irvine. Esse livro, ele traz muitas ideias sobre o estoicismo, né? Sobre o viver bem. Sobre o viver aceitando as coisas que nos acontecem. Em vez da gente brigar pelo copo meio vazio, é gostar do copo meio cheio. Agradecer o copo meio cheio. E mais, hoje eu vejo o copo meio cheio, e eu não só agradeço por ele estar meio cheio, mas eu agradeço por ter o copo. Sabe? O copo podia ter quebrado, podia ter sido roubado, podia não ter copo aqui na sala onde eu estou. Então, vai muito além de você olhar o copo meio cheio. E eu sempre digo para os empresários, né? Quer dizer, reclamar não adianta porra nenhuma. Justificar só serve para melhorar o teu ego, porque justificativas, elas justificam, mas elas não resolvem o problema. Então, não adianta a gente querer justificar ou a gente querer reclamar. A gente tem que aproveitar o que a gente tem de bom. E assim, quando a gente gosta da companhia de pessoas ao nosso redor, por exemplo, temos que pensar que pode ser que em algum momento isso pode chegar ao final, né? Nada dura para sempre. E aí, pensando conscientemente sobre essa possível perda, a gente pode recuperar a noção de apreciação disso. Isso que acontece, eu quando penso no copo, eu penso que esse copo não vai estar aqui para sempre. Mas eu também vejo que esses arredores, essa experiência que eu estou vivendo hoje na Serra Gaúcha, ela não vai durar para sempre. De fato, daqui a 15 dias eu volto para casa. Que é bom também, lar doce lar, né? Mas ela é finita. Então, o fato de saber que ela é finita me permite aproveitar melhor a experiência, sabe? Que é de onde vem a meditação. Então, um outro ponto que vem daqui é quando a gente começa a analisar as coisas que são importantes ou deixam de ser importantes. Eu, muitas vezes, eu fiz questão de fazer eu mesmo coisas no meu negócio que simplesmente não eram importantes. Cara, olha, eu lembro na época que a gente fazia manuais de operação, eu virava noites fazendo manuais do meu sistema. Manuais que ninguém nunca leu. É como um dos livros, eu escrevi sete livros, eu publiquei sete livros, né? Alguns, inclusive, foram best-seller, foram muito lidos, muito celebrados, saíram no exame, etc. Outros não cumpriram o seu objetivo. Um dos meus últimos livros foi o Saindo da Casca do Ovo. Saindo da Casca do Ovo é um livro sobre o planejamento, técnicas de planejamento aplicadas ao planejamento da primeira relação sexual de adolescentes masculinos. Eu não posso escrever para mulheres, escrevi para homens. Mas esse livro, e eu escrevi, então, como planejar essa primeira iniciação, essa primeira não, essa iniciação sexual, né? Porque você tem várias maneiras de perder a virgindade. Você pode perder a virgindade com uma prostituta, você pode perder a virgindade com uma amiga, você pode perder a virgindade com uma namorada, você pode ver. Tem várias maneiras. São oito capítulos, oito maneiras diferentes de perder a virgindade. E eu lembro que eu escrevi esse livro porque eu queria contar para os meus filhos como é a vida, né? Na época que eles tinham ali 12, 13 anos, e eles não queriam falar comigo sobre isso. Já tinha internet, já participava, não sei o que. Não, pai, não quer falar disso, não. E não queriam, não queriam falar comigo. E eu nervoso porque estava chegando a época da iniciação sexual e eu não queria que eles tivessem o trauma que eu tive. Eu perdi minha virgindade com uma prostituta, mas aquilo me traumatizou porque eu saí do evento achando que eu era impotente porque, cara, não estava maduro. Sabe? Eu não estava maduro. Não estava maduro. A iniciação sexual a gente faz quando a gente está maduro. É que nem fruta quando cai da árvore, entendeu? Tem que estar na hora. E para alguns essa hora é com 12 anos, para outros é com 20. E não importa, cada um tem o seu ritmo. Mas eu fui tirado da árvore verde ainda. Então a minha primeira experiência foi um horror. E eu saí achando que foi dor, foi horror, sou impotente, né? E eu fiquei um ano para recuperar isso. E eu não queria que meus filhos vivessem essa experiência, então eu escrevi o livro. Então eu escrevi o livro com um propósito muito objetivo, com um propósito muito claro de poder contar para os meus filhos como foi a minha experiência e que outras maneiras existem. Sabe? Tipo, encontra a sua, faça do melhor jeito para você, mas existem estas maneiras. Então não fica frustrado. E assim, o livro ele conta sobre prós e contras, né? De cada uma. Cada coisa tem o seu pró e o seu contra. E muito bem. Fazendo uma história longa, curta, o meu filho mais velho, eu comprei ele para ele ler o livro. Eu paguei a ele para ele ser revisor do livro. Ele e uma turminha de cinco alunos, de cinco amigos, que eu paguei a eles para que eles lessem o livro e me fizessem uma revisão contextual. Para ver se eu estava usando uma linguagem adequada para os adolescentes masculinos. Então, essa foi a... E ele leu o livro contratado como revisor. O outro não quis nem isso. Nem aceitou suborno. E disse ele, ele agora tem 29 anos, já se iniciou faz muito tempo, e disse ele que nunca leu o livro. Então, assim, o propósito não foi realizado. E aí você me diz, caramba, será que não tinha outra maneira de fazer isso? Eu digo, provavelmente tinha. Porque essa é a história da minha vida. Fazer coisas que não tiveram resultado. Eu fiz muita coisa. Eu gastei muita força. Eu gastei muito esforço em coisas que não valiam a pena. Eu fiz manuais de centenas de páginas que ninguém nunca leu. Eu escrevi um livro que me custou um ano e pouco de trabalho com o único propósito de que uma das pessoas lessem e não leu. Então, hoje, eu quando vou fazer alguma coisa, eu me pergunto, vale a pena? Não tem uma maneira mais simples? E é um pouco por aí, sabe? É como o epíteto, quando você descobre que alguém está falando mal de você, em vez de você se comportar de uma maneira defensiva, eu hoje, eu questiono a competência dessa pessoa como insultante. em vez de eu ficar chateado porque alguém está falando mal de mim, sabe? Tipo aquela coisa do que vem de baixo não me atinge. É mais ou menos por aí. E eu acho que meditar periodicamente sobre os eventos da vida diária faz com que a gente responda a esses eventos de acordo com esses princípios. Eu fico chateado com um funcionário que não está fazendo da maneira como eu acho que ele deveria fazer. Antigamente, eu fazia uma tempestade e fazia e tinha as mesmas reclamações que a galera tem. Não tem mão de obra qualificada, ninguém faz a coisa direito, se eu não estiver lá, ninguém se preocupa, as pessoas não pensam como donos, não tem que pensar mesmo, não são donos. hoje eu vejo o cara fazendo diferente do que eu faria e me pergunto, mas é importante? É tão importante ele escrever com a mão direita? Ou será que ele fazendo com a mão esquerda também dá na mesma? Ou faz até melhor? Ou não faz diferença para o cliente? Sabe? Uma vez, eu escrevo muito, eu escrevo artigos, eu faço e-mails e eu, três por quatro eu mandava um artigo para o meu sócio analisar. E ele olhava e dizia, ó, tá bom. E aí eu olhava para aquilo e não ficava satisfeito. Uma das características do escritor é que ele nunca fica satisfeito com o que ele escreve. E aí eu ficava e perdia mais um dia e refazia. E aí eu mandava para ele, ficou melhor? Eu falo, cara, está diferente, mas não está nem melhor nem pior, está só diferente. Assim, o outro também servia. e é isso, aí eu perdi um dia fazendo uma coisa que não, para o cliente que vai receber, não fez a menor diferença. Então, às vezes você quer fazer uma coisa procurando o perfeccionismo e para quem vai receber não faz a menor diferença. E você perdeu um dia procurando o perfeccionismo. O meu filho mais novo, o Daniel, esse que não quis ler o livro, ele é designer e ele é muito criativo, ele é muito sensível. Por isso que ele é designer, inclusive. E eu lembro quando ele tinha 4 anos, eu levava ele para a escola. Ele estudava numa escola, parque, então, a gente estacionava o carro no estacionamento e eu levava ele da mãozinha até chegar na entrada. E ali, é um bosque, um bosque cheio de borboletas e de animais e tal. e eu lembro que muitas vezes eu chegava lá quase em cima da hora dele entrar na escola. Então, ele tinha que entrar às 8, eu chegava lá, sei lá, em cima da hora, 5 para as 8. E eu lembro várias vezes, não foi uma vez só não, várias vezes que eu estava andando com ele entre o carro e a entrada da porta de mãozinha dada e ele parava para ver as borboletas. Borboletas mesmo, borboletas coloridas, lindas, que de repente pousavam ali do lado ou os passarinhos, sabe, ele parava para olhar e eu, hoje eu me bato, cara, com isso, e eu puxando ele. Não, vamos, vamos, vamos chegar atrasado, vamos chegar atrasado, cara, e daí, se a gente chegar atrasado, com 4 anos, o que ele vai perder? Sabe, deixa o cara ver a borboleta, deixa o cara descobrir os passarinhos. essa percepção que eu tenho hoje de que há coisas que simplesmente não são importantes e outras que são mais importantes do que fazer a coisa bem feita ou de fazer do meu jeito, é algo que eu aprendi com a vida e que eu quero passar a você no intuito de que você não precisa esperar os 60 anos que eu tenho, 59 anos que eu tenho para chegar nessa etapa. Eu vivi isso agora recentemente, eu vim para cá de carro e logo no primeiro dia nós fomos, eu estou agora em Gramado, na Serra Gaúcha, mas eu vim mesmo para ficar, para fazer um trâmite no Chuí, na fronteira com o Uruguai e daqui para lá são 700 quilômetros mais ou menos, de uma estrada que é legal, mas é chata e tem um pedaço da estrada que é mão dupla, aquela estrada de você vai e volta e eu tive algum estresse com a minha esposa porque um pedaço da estrada a gente fez à noite e aí houve algumas brigas por causa de ultrapassagens, eu me sentia seguro para fazer ultrapassagens que ela achava, ficava com medo e a gente acabou discutindo e cara, isso azedou uma parte da viagem e aí logo depois eu falei vale a pena sabe, valeu tanto a pena estressar, azedar a viagem por causa de uma ultrapassagem que eu ganhei o que? 15 minutos? Ficasse atrás do caminhão mais um pouco e ficava cantando e passeando, a gente estava passeando, então é isso, é quando a gente fala assim é melhor ter razão ou ser feliz, e eu trago isso para a empresa, é melhor você fazer bem feito ou você poder viver a sua vida, é melhor que as pessoas façam do jeito que você quer que elas façam ou deixar que elas façam do jeito delas que não fica tão bom que seja mas que funciona que o cliente às vezes não vê nem a diferença e você pode tirar suas férias de 30 dias tranquilo sabe então um antídoto para essa preocupação constante é o que eu chamo de visualização negativa é pensar conscientemente na perda do que você tem é imaginar que você pode não estar aí amanhã é imaginar que o que você deixou de fazer não pude tirar férias com meus filhos porque tenho que trabalhar cara mas seus filhos vão crescer e vai chegar uma hora eu tenho 4 vai chegar uma hora que eles não querem mais tirar férias com você hoje eu tenho que comprar eles para eles tirarem férias comigo tem que trazer as namoradas tem que pensar em coisas cara eu faço viagens transatlânticas que aí são irrecusáveis sabe porque se eu quiser fazer vamos acampar a galera não vê não então assim isso vai passar eu tenho uma filha de 12 anos a minha mais nova tem 12 anos ela ainda vem com a gente mas daqui a pouco 15 16 eu já tenho que considerar os amiguinhos os namoradinhos entendeu e assim quando eu penso que o que eu tenho hoje eu posso perder eu começo a valorizar mais o tempo que eu tenho os recursos que eu tenho e essa técnica de visualização negativa ela também pode ser usada ao contrário as vezes eu penso que situações que eu estou vivendo hoje que são negativas e que ainda bem que são comigo podiam ser com outras pessoas queridas uma vez eu estava com o carro da minha esposa e eu tive uma pane com o carro na avenida brasil a avenida brasil é uma terra de ninguém no rio de janeiro é um faroeste brasileiro e eu parei na avenida brasil num local eu parei não né o carro parou num local é assim onde só tinha sabe esses postos de gasolina de caminhoneiro que você sai do carro e parece máfia né os caras te olhando com um cigarro saindo da ponta o cara com um cara enviesado aqui é cara é uma terra de faroeste eu parei com o carro ali e enfim liguei pro guincho e tal mas foi foi estressante ficar ali e aí depois eu comentando com um amigo eu falava assim pô meu carro parou e tal casquei logo ali e tal e o meu amigo me ouviu e me disse é Cláudio mas pensa podia ter sido pior né podia ter sido com a sua esposa e aí eu falei caraca se eu imagino a minha esposa lá ela ia passar por maus bocados então é isso eu me dar conta de que que bom que eu tô passando por algo que poderia ser muito pior se acontecesse com alguém querido menos capaz de lidar com essa situação isso isso é é a engenharia reversa né é a visualização negativa que eu faço então a maioria das pessoas busca é obter contentamento mudando o mundo e reclamando querendo que as coisas sejam feitas do seu jeito eu hoje eu vejo que isso é um esforço legal vale que é assim que se muda o mundo mas há um limite há um equilíbrio no qual você pode dizer não, tudo bem deixa o time fazer do jeito deles não vai ficar tão bom mas se ficar suficientemente bom pra atender os meus clientes eu vou poder tirar meus 30 dias de férias e aí eu cheguei no equilíbrio eu tô trabalhando pra viver sabe e não vivendo pra trabalhar essa é a grande equação da vida ó felicidade é realizações menos expectativas é uma equação muito simples felicidade é igual a realizações menos expectativas quanto maiores as expectativas mais difícil é você ser feliz né você tem que ter realizações à altura é então uma maneira que você tem de aumentar sua felicidade é aumentar o nível de realizações mas você também pode aumentar seu nível de felicidade diminuindo um pouco as expectativas e é um pouco isso sabe é chegar no equilíbrio não pra você ser medíocre mas pra você entender que a perfeição não existe e que os 80 a 20 e aí no caso os 80% que você vai gastar pra ter os 20% a mais de perfeição absolutamente não se justificam então se você reduzir as expectativas relacionadas ao seu time ao desempenho da empresa pode ficar mais contente com os resultados e direcionar a sua energia pra viver melhor é e eu aprendi isso olhando fazendo benchmarking o dono de um apartamento de cobertura no condomínio onde eu moro eu moro num condomínio de alto luxo no Rio de Janeiro eu moro em frente à praia meu apartamento tem piscina na varanda enfim não vou ficar contando vantagem aqui mas eu tô dizendo eu vivo bem é então você imagina o dono da cobertura né viver melhor e esse cara da cobertura ele hoje mora em Portugal ele mora um pouco em Portugal um pouco no Rio é uma vida de super luxo e ele vive sabe de que? ele tem uma uma rede de lojas de varejo popular ele não usa os produtos que ele vende e o importante não é ser perfeito é gerar renda eu um dos um dos empreendimentos mal sucedidos eu falo que mal sucedido porque eu eu investi nem me lembro quanto eu investi mas eu investi cem tirei cem né então foi um foi um investimento que que ele se pagou mas não ganhei dinheiro com ele foi de um conjunto de casas que eu fiz na num bairro de classe média baixa do Rio então nós nós compramos fizemos uma vila de casas as casas ficaram uma gracinha mas é que a gente acabou fazendo as casas pra nós nós fizemos um grupo de investidores e quando eu estamos um deles era engenheiro e a gente começou a fazer fizemos lá um conjunto de dez casas só que o padrão de casas pra região é um padrão de casas que é diferente do meu padrão mas só que a gente não percebeu foi uma lição aprendida aprendi a lição mas e depois passei a funcionar dessa maneira mas na época eu não sabia disso então quando a gente ia comprar eu me lembro muito bem por exemplo quando a gente comprou as pias pro tanque sabe no projeto a pia do tanque era uma pia pequena e um dos sócios quando foi lá fazer a compra das pias disse cara a diferença da pia pequena pra pia grande é tanto nem lembro quanto era mas sei lá uma custava quinhentos a outra custava seiscentos vai então se fosse pra mim eu não pensava duas vezes compra a pia grande e foi o que nós fizemos e assim como nós compramos a pia grande compramos o piso de cerâmica e tal então nós fomos pagando essas diferençazinhas pras coisas de melhor qualidade no final das contas ficou uma casa de classe média alta poderia tranquilamente viver naquela casa mas não é o padrão do bairro e principalmente não era necessário aquilo tudo não valorizou a casa eu podia ter gastado trinta por cento a menos e vendido a casa pelo mesmo preço porque casa imóvel é que nem carro você vende pelo ano é marca modelo ano talvez quilometragem sabe se você limpou o carro todo dia se você ou se você deixou ele sujar e só limpou na hora de vender sabe se você trocou o óleo a cada cinco mil quilômetros ou você só trocou o óleo pra vender o cara que vai comprar não sabe ele te paga pela marca modelo e quilometragem irmão mesma coisa com casa sabe então ela ter o piso de cerâmica ou ter piso com pedra São Tomé dava na mesma mas nós na hora de construir não pensamos nisso então é isso o importante é você ter uma máquina de construir riqueza e não de ser perfeito não faça pra você faz que nesse meu vizinho da cobertura ele não tem uma empresa pra ele ele tem uma empresa pros clientes dele e os clientes dele são mais tolerantes a uma qualidade inferior do que ele próprio então é assim as vezes você tem que exercitar isso é um exercício é um exercício diário que eu faço mas eu descobri que isso é que nem exercitar os músculos sabe quando eu quando eu penso em fazer as coisas é sabe aquele negócio feito é melhor do que perfeito é isso você acha que eu tô satisfeito com estas lives não tô eu por mim tava fazendo essas lives num estúdio sabe com super produção com música com efeitos especiais e tal mas aí eu não ia tá fazendo essa live pra você e alguns de vocês pelo menos os que tão aqui assistindo tão valorizando essas lives então melhor feito do que perfeito tá perfeita não tá tô te dando conteúdo tô então é isso é e assim tem que praticar as técnicas de aceitação e é por isso que eu te digo tirar férias de 30 dias são dois componentes como eu disse no início desse nosso papo e se você chegou tarde depois você vê no IGTV você tem o componente do poder que é técnica são os cinco pilares que eu vou passar no seminário empresa vendável e tem o componente do querer se você não quiser não adianta ter a técnica você não vai fazer e se você puder puder e não quiser você não faz mas se você quiser você vai poder mesmo que você não tenha a técnica você vai dar um jeito de aprender e eu sei disso porque é eu perdi 35 quilos quem olha meus vídeos se você entrar no meu canal de youtube claudionazajon.com youtube.com barra claudionazajon e você vai pegar vídeos de antes de 2019 você vai ver vai me ver rechonchudinho uma bolinha mesmo a minha cara era redondinha eu tinha 40 quilos a mais 37 quilos a mais e eu perdi esses quilos uns dois anos atrás e eu tenho mantido esse peso porque eu simplesmente passei a fazer coisas que eu já sabia que eu tinha que fazer qualquer gordo sabe o que precisa fazer para emagrecer só não faz então eu tenho certeza que e assim como é que eu fiz tirando a dúvida eu criei um grupo de apoio eu entrei para um grupo de apoio eu tenho hoje outros ex gordos e nos ajudamos mutuamente e a gente pesa e mede todo dia a gente come coisas e se abstém de outras mas nada que um gordo não saiba todo gordo sabe o que tem que fazer para emagrecer e muitos emagrecem só que depois engordam de novo então o fato e aí por que que eu mantive por que que agora eu estou conseguindo manter porque cara eu me olho no espelho e me gosto eu agora eu estou eu visto o tamanho M tirar isso aqui para você ver eu estou usando moletom nunca na minha vida eu usei moletom sabe por que porque moletom você não faz o moletom não permite fazer bainha e eu sempre precisei fazer bainha nas calças estou usando um moletom tamanho M nunca na minha vida eu tive M aqui compara com os vídeos sabe compara com os vídeos que você vai ver no youtube estou usando M nas camisas isso não existe nunca 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 tive M nas camisas agora por que isso porque eu agora vejo as vantagens então quando eu tenho um grupo de apoio que todo dia me lembra do por que me abster de determinados alimentos do por que comer 3 vezes ao dia do por que fazer o que eu estou fazendo aí eu eu dou um jeito do como e é essa dica que eu queria deixar com você hoje se você entender o por que vale a pena tirar férias de 30 dias então você vai dar seu jeito para o como e se você não souber a técnica então se inscreva no seminário empresa vendável é grátis é online acontece dos dias 2 ao dia 9 de agosto próximo e eu vou mostrar a você toda a técnica que você precisa para construir um negócio que funcione sem a sua presença na operação seu papel como dono de empresa é de estrategista é de definir o rumo da empresa é do que vai ser feito do por que tem que ser feito mas não é fazer você não tem que ter uma função operacional e aí no momento em que você aceitar vender roupa para um público que não é o seu no momento que você aceitar fazer uma live que é não é perfeita mas dá conteúdo no momento que você aceitar que o seu time faça as coisas por você seguindo as suas definições seguindo seguindo os processos que você vai criar trabalhando os indicadores de desempenho que você vai estabelecer criando os alertas para que as coisas saiam tão boas quanto possível mas sabendo que feito é melhor do que perfeito então você também vai poder fazer o que eu venho fazendo na minha vida no meu corpo e nos meus negócios que é poder trabalhar para viver e não viver para trabalhar eu espero que você tenha essa chance que você também descubra esse caminho e que não espere chegar aos 60 para perceber que dá para ter uma vida feliz uma vida plena para construir empresas que sirvam como legado para a sua família para os que seguem a você para as suas comunidades e para você viver a sua vida plena e feliz sem precisar ficar estressado deixa eu responder as perguntas aqui enquanto isso vou botar aqui o link para você se inscrever empresa se você tiver perguntas pode fazer aí no chat empresavendável .com .br é só se inscrever vamos nós vamos nós não estou vendo nada Claudio gostaria de fazer peraí aqui do início bom dia bom dia bom dia boa tarde 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 Claudio gostaria de saber como faço para fazer o EAV participar das mentorias na verdade pois já sou aluno da turma anterior Kaysen Barbearia Jeminho Jeminho eu mandei um e-mail para vocês para quem quiser participar da turma nova vou mandar um novo e-mail agora desse nessa nessa semana então você vai poder eu criei um pacote para ex-alunos para você poder entrar na nova turma e ter a mentoria vou mandar por e-mail entre hoje e amanhã vou até anotar aqui e-mail ex-alunos teria uma opção para os alunos tem que comentar de novo não vai ter a opção para alunos era surpresa agora não é mais Franca Bete entrou não sei o que era surpresa mas tudo bem o céu entrou 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 aqui está 26 graus pois é 26 graus no Rio aqui está 3 qual o nome do livro o livro que eu falei chama-se um guia para a boa vida do William Irvine vale a pena ler Mauro obrigado 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 Fortaleza entrou entrou papai da Manuela entrou Maurício você parabéns mestre vamos com tudo show Luiz muito bom muito bom entrou ok enviaram a solicitação não você delega o acesso ao pagamento via banco vai de sim foi uma das últimas coisas que eu demorei a delegar eu não confiava em ninguém para fazer a parte financeira primeiro eu comecei a delegar a conciliação depois o pagamento não é muito difícil porque você dá os boletos dá o dinheiro o cara tem que pagar tem que trazer o boleto então veja bem é o que eu digo se o cara quiser roubar ele não vai trabalhar contigo de segunda a sexta de nove às dezoito tem maneiras mais fáceis de ganhar dinheiro roubando tá mas também não precisa facilitar então desde que você estabeleça um processo eu na pior das hipóteses você limita a o roubo e e o custo desse eventual roubo justifica plenamente os benefícios que você tem então eu hoje delego tudo hoje meu time tem inclusive a senha do banco eles tem um cartão de crédito que eles podem gastar é claro que você dá limites né eles tem limitações de acordo com a sua faixa então um gerente tem um limite x um diretor tem um limite y e acima desses limites eu até sócios eu quando entro de sócio numa empresa a gente estabelece no contrato social de que pra adquirir empréstimos acima de determinado valor precisa da autorização dos demais sócios isso é definido em contrato mas você pode definir isso no banco no banco você e os bancos pedem isso então o banco pra te dar um crédito por exemplo ele pede o contrato social e aí no contrato social tá estabelecido ali qual é o limite dos sócios administradores então a mesma coisa funciona com o teu administrador você pode ter um gerente financeiro no seu é lugar é que você pode definir no seu banco e dizer olha eu quero dar o acesso a conta pra esse fulano mas eu quero o limite de sei lá 5 mil reais entendeu e tal acima disso eu preciso ter a minha assinatura então você pode trabalhar isso com o seu banco com o seu gerente agora é isso não impede do cara roubar aquele limite né digamos se você der um limite de 5 mil então ele pode te roubar os 5 mil depois vai ser demitido e você vai é denunciá-lo na polícia mas mas é possível e eu vivi isso uma vez né eu tinha um office boy que ele fazia os pagamentos e e ele era um ele era cabeludo né depois nós descobrimos que ele era careca e aquele cabelo era colado e um dia ele foi fazer os pagamentos e e voltou sem o dinheiro aí disse que tinha sido roubado não fez o pagamento e e não e disse que foi roubado do dinheiro e aí eu falei bom então nós vamos fazer uma denúncia na polícia você vai fazer o boletim de ocorrência etc e tal e aí eu sentindo que alguma coisa estava estranha falei você tem que saber que é é como é que chama falso testemunho é crime né quer dizer você dizer que foi roubado sem ter sido roubado se for descoberto é você vai pra cadeia enfim eu sei que o cara finalmente se assustou e e admitiu que ele tinha ficado com dinheiro porque porque ele colava o cabelo e a justificativa dele foi essa né e o tratamento estava vencendo e se ele não pagasse aquele tratamento o cabelo dele ia cair e o parceiro dele ia descobrir que ele era careca aquilo pra ele ia ser a morte então conclusão ele foi demitido o dinheiro foi descontado da rescisão e vida que segue mas eu te digo o seguinte mesmo se isso tivesse acontecido o que ele podia ter roubado era limitado ao dinheiro que ele andava e assim aquilo pra mim é muito mais barato do que eu ter que ficar indo no banco fazer os pagamentos eu tenho um mentorando que ele é chefe de cozinha ele é churrasqueiro ele tem uma uma costelaria e ele ele entrou no programa e uma das primeiras delegações que ele fez foi mandar o chefe de cozinha dele fazer a compra da banana porque era ele que ia no mercado comprar a banana porque ele comprava a banana da terra sei lá uma banana especial lá e aí ele delegou isso pro cozinheiro dele aí a primeira vez que o cozinheiro dele foi lá na na merceria trouxe a banana errada trouxe banana prata em vez de banana da terra e aí ele tava me falando né dessa experiência e assim várias coisas aconteceram o que que ele perdeu ele perdeu aquela banana porque ele teve que ir lá nem perdeu porque ele foi lá trocou a banana ele perdeu uma hora de tempo do cozinheiro e aí aconteceram duas coisas primeiro ele nunca mais precisou primeiro o cozinheiro dele aprendeu a diferença entre a banana prata e a banana da terra que até hoje eu não sei se não tiver escrito lá eu compro errado mas ele explicou pro cara e o cara aprendeu que eles sabem né então primeira coisa o cozinheiro aprendeu a diferença entre a banana prata e a banana da terra segundo ele nunca mais precisou no mercado perder tempo comprando banana e era uma hora que ele perdia do dia dele agora ele pode usar essa hora dele pra fazer outras coisas sabe e aí você pode dizer ah mas o cozinheiro não compra uma banana tão boa quanto a dele tudo bem mas foda-se porque a banana é suficientemente boa pra fazer banana assada na churrascaria e o cliente não vê a diferença é disso que eu falei hoje o dia inteiro sabe se o cliente não percebe a diferença ou essa diferença é um 20% do que você faria é 80% o custo pra fazer esses 20% então vale a pena deixar melhor feito do que perfeito então assim eu delego o acesso a via banco sim com as limitações que o banco me permite sabendo que na pior das hipóteses eu vou ser roubado desse valor e vale a pena é o que eu tô pagando pra não ter que ficar fazendo pagamentos todos os dias e obviamente tem os processos que me permitem ver tem auditorias tem os checklists tem os controles tem a conciliação muita dessas coisas é automática então você tem pagamentos a fazer não foi feito ele aparece como dívida então você consegue ver no dia seguinte ou na semana o que não foi pago você recomenda algum livro que trata de concorrência desleal cara não vou falar de concorrência desleal essa semana não me lembro de nenhum livro falando sobre Rubens que livros você escreveu cara eu escrevi sete livros eu comecei com o Venda-se Venda-se foi todos os editora Campos Eusevier o Venda-se aplicação de técnicas de vendas e marketing pra sua vida pessoal e profissional foi best-seller da Exame por oito semanas depois veio o Planeje-se depois veio o Reinvente-se também Campos Eusevier Campos Eusevier depois veio o Saindo da Casca do Ovo depois teve Administração Empreendedora também da Campos Eusevier foi adotado por mais de quase 20 universidades nos cursos de Empreendedorismo Administração Empreendedora depois eu fiz o NFE vem cá que a gente explica depois eu fiz 101 dicas de Marketing 101 dicas de Gestão Empresarial que às vezes eu dou aqui de bônus por aí Gestão se você entrar na Amazon bota Cláudio Nasajon você vai ver como seria a delegação das 26 graus em Antônio Dias Minas Gerais como seria a delegação das estratégias e planejamento então estratégia você não delega planejamento você não delega essa é a parte que você tem que fazer planejamento estratégia é a parte que nos compete é o dono é o que eu faço nos meus negócios aí eu faço planejamento estratégico então às vezes eu junto o time hoje eu faço duas vezes por ano mas pelo menos uma vez por ano você junta o seu time sabe dois, três, quatro dias uma semana de imersão definindo a estratégia e aí depois eles executam e você simplesmente acompanha esse é o é o conceito da empresa vendável como delegar a um prestador de serviço você delega o prestador de serviço da mesma maneira que você delega a uma pessoa a um funcionário a um PJ ou a um qualquer você estabelece o que deve ser feito quais são os entregáveis quais são os indicadores de desempenho e é isso que no método se você for assistir o seminário você vai ver como criar essa parte na organização são os KPIs que eu chamo são Key Performance Indicators ou indicadores-chave de desempenho que é parte do que a gente está fazendo quem está no meu grupo de mentoria amanhã tem uma masterclass sobre gincanas de produtividade o que é uma gincana de produtividade é uma gincana o nome está dizendo é uma coisa mais lúdica em que você estabelece o que precisa ser feito como é que você sabe se foi bem feito como é que a pessoa sabe se aquilo foi bem feito quais são os indicadores de desempenho e quais são os prêmios que você dá para alinhar os interesses para que as pessoas façam o que tem que fazer bem feito sem você precisar estar lá assistindo ou tomando conta ou todos os dias então é isso que acontece no seminário assim que se delega beleza muito bem pessoal uau uma e doze tá bom por hoje amanhã tem mais amanhã nós vamos falar sobre o que a gente vai falar amanhã caraca nem sei mas você vê lá no grupo de whatsapp tem o calendário das lives no grupo de telegram também ah você não entrou no grupo de whatsapp pode entrar empresavendável.com barra whatsapp todo dia tem uma dica de gestão empresarial toda semana eu mando o calendário das lives se você não entrou no grupo de whatsapp entra também no grupo de telegram que aí você pode ir para trás no whatsapp não dá para ir para trás então entra empresavendável.com barra telegram e aí você vai participar e em todos os casos inscreva-se no seminário empresa vendável que vai acontecer dos dias 2 ao dia 9 de agosto agora vou mostrar o método dos 5 pilares do valor para você aplicar na sua empresa e se você tiver muito interessado tiver muito comprometido entra também no camarote VIP o seminário é gratuito mas eu estou oferecendo um camarote VIP por 97 reais e aí você tem uma hora a mais de perguntas e respostas num zoom o seminário vai ser no youtube então eu falando e você ouvindo vai ter chat e tal mas é basicamente é uma via só e para as pessoas que entrarem no camarote VIP depois de cada aula a gente vai lá para o zoom e tem uma hora de perguntas e respostas ao vivo ali você perguntando e eu respondendo para você aplicar melhor os seus conhecimentos daquela aula então são 4 aulas tem 4 sessões todas incluídas na compra do camarote VIP então um camarote para 4 sessões beleza nos vemos então amanhã meio de 15 no EVCast aqui no Instagram um abraço e vamos lá e vamos lá Obrigado.